Sino, o que que estás fazendo aí, Sino? Tô aqui pegando nas caras. Com quem? Com o Tutipeiro. Com o Tutipeiro. Olha o Tutipeiro. Pode ser. Tá vendo? Tá vendo? Eu não. Pode beber letra ali. Tô só filmando. Isso é com meia, foda. Se não, não aprende nunca. O pessoal quer fazer outra coisa. Tá, vamos lá. Vamos fazer uma mista pra vocês. Vamos fazer uma mista pra essa galera, então. Aquela caprichada, né? Aquela caprichada. Aquela que vai comer legal. Ô, Nelson, tudo certo, Nelson? Olha, a senha tá te filmando, Nelson. Dá uma mista pra você. Opa! E o rock e roll? Aí, rapazes. Vou comendo o Tutipeiro hoje. Vou comendo o Tutipeiro hoje. O Tutipeiro. O Tutipeiro. O Velho Pibot. E o Velho Pibot? Pibot. Velho Pibot. Tá, e esse pode ir de barra, né? Já sei lá, eu vou te ver. Perdeço teu, que sei outro, eu acho, né? É o mesmo, cara. Mas esse pode ir de barra, né? Que que é? Sei lá. Olha o outro lado ali. Olha. Olha o outro lado do seu lado. Mateu, não era um. Olha o outro lado. Olha. Olha a câmera pra ti, o papinho aqui, ó. Olha só. Olha só. Uma droga que me faz. Olha que a gente chegou. Tudo bem? Como é que tá? Vamos comer um Per Tutipeiro hoje? Tutipeiro hoje. Opa! Opa! É hoje. Fechou. Até que fim, né, Tchê? Até que fim viesse o Tutipeiro. Agora, Tchê, vem cá. Agora fechou, fechou. Fechou. Tá gravando ainda? Tá gravando ainda? Vem cá. Tá impugado que a gente tá do Tutipeiro. Tchê, agora é o seguinte. Você tá recebendo uma pra nós. Por quê? Tipo? Vai ser com nós no lugar que a gente definir. Aonde? Não sei. Isso vai surgir no momento. Cosmic Sight. Tá bom, tá bom. Tá bom. Mas se nós, 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 nós temos aqui. Pode ser cigarrada, mas vai ter que ir. É? Oh, tô fudido. Caus, vô. E outra, e outra, e outra. Não, tem mais uma, tem mais uma questão, Tchê. Filma aqui. Tá? Tem mais uma questão, você vai ter que levar o Deca junto com o Tchê. Ah, o Tchê. Ah, o Alex, né? O Kiko Alex, como? Oh, que velho, Deus. O Frozen é o Frozen meio. Corta, corta. Aí é o mais fácil do Deca junto, né? Ah, mas o Frozen aqui não vai. Não, não. É o Frozen? Depois que sai, a gente vai comer uma cerveja, certo? De gelo, de gelo, de frouxo. E comer mais. Aí o Tchê vai ter que escolher um desenho de meninas. Dezinha. De frouxo, né? 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 Frouxo, né?